Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado de todo dia. E hoje é dia de quê? Hoje é domingo, dia de usadinhos da semana. Então, bora lá, bora lá conferir. Foram poucas coisas, tá gente? Bem simples a minha semana, bem na boa mesmo. Então, vai ser tudo rapidinho. Então, bora lá? Hidratante eu usei apenas um. Não fiz troca essa semana, não fiz duprinha, foi uma semana bem corrida para mim. Então, foi tudo aquilo que estava mais prático ao alcance da mão. E de hidratante eu peguei o que fica, está, o placer acabado da vez, que fica no meu banheiro. Então, foi o Care Macadamia da Avon. Ele já está terminandinho. Logo, logo ele deixa de aparecer aqui. Logo, logo ele é capa. Tem mais por aí, tem uns backup, mas eu vou mudar depois. Vou mudar, prometo. Então, bora lá. Despreches. Eu utilizei os quatro lançamentos da Casa Abelha Rainha, porque eu tinha que testá-los, eu tinha que saber como eles eram, para poder trazer o vídeo para vocês, né? Que já está aí no canal. Se você ainda não assistiu, corre lá, desce mais um pouquinho, que já já encontra. Está pertinho aí. Então, bora lá. Eu fiz o uso do Morango Rubi. A linha é a Brisa Suave, que é o lançamento da Abelha Rainha. Frutadinho. Azedinho. Nem doce, nem azedinho. Aquele meio termo gostosinho. Muito gostosinho. Esse aqui vai aparecer pouco por aqui. Já vou falar, porque ele vai aparecer pouco aqui, raramente. Porque a minha filha disse que vai confiscar. Então, já viu, né? Vai acabar ficando para ela. Vai acabar ficando. Então, bora lá. Fiz uso também do lavanda. Esse daqui, eu usei para dormir. Uma lavandinha. Mais fresquinha, mais aromática. E bem gostosinha. Poucas borrifadas. E fiz uso dela. Muito gostosa, viu, gente? Para quem gosta de uma lavanda fresquinha, que dá para perceber aquele lado aromático que a lavanda oferece. Se joga. Se joga, porque vale a pena. E um outro que eu usei. Esse eu já fiz uso à noite. Fiz uso no dia a dia. Tudo de bom. Amei. Vai estar sempre por aqui, com certeza. Vai bater ponto. Então, bora lá. Que é o Iris Pimenta Rosa. Esse daqui é aquela fragrância atalcadinha, bem gostosa. Com aquele talquinho da Iris. Muito gostoso. Muito pós-banho. Aquele tipo de fragrância que eu curto bastante. Então, esse daqui é um que vai estar sempre por aqui. Iris e Pimenta Rosa. Linha suave, frescor, abelha rainha. Recomendo para quem gosta desse tipo de fragrância. E também usei e abusei. Esse eu usei e abusei também. De rosas. Esse daqui, já até baixou bem. Esse daqui é muito gostosinho. Aquele cheirinho de rosa limpa, almiscaradas. Muito gostoso para o calor. E amei. Amei. Não me escondo de ninguém. A minha paixão pelas fragrâncias rosas. Principalmente as limpas, almiscaradas e horas orvalhadas. É tudo de bom. E esse daqui, valeu a pena. E também, um outro body splash que eu usei essa semana. Uma outra lavandinha gostosinha, atalcadinha. Delícia mesmo. Vibe banho tomado. Eu estou falando de Giovanna Baby Blue. Esse daqui também tem resenha aí no canal, viu gente? Já tem aí. Então, vou dispensar um pouco os comentários. Mas é aquela lavandinha gostosinha que vale a pena. Uma delícia, gente. Uma delícia. Muito gostoso. Vale a pena. Tudo vale, né? Tudo vale, né? Quando a gente gosta, né? Quando as coisas se encaixam e se afinam. Agora também, se não vale, né? Fazer o quê, né? Agora, as fragrâncias, né? Então, bora lá que foram poucos. Eu fiz uso, né? Como já tinha. Pra quem assiste meus vídeos e presta atenção um pouquinho. Percebeu? Eu gravei esse vídeo. O vídeo mesmo foi durante a semana. E soltei já em seguida para o canal. E eu estou falando de Pure da La Rive. Esse daqui eu usei. Acho que foi no comecinho da semana. Usei, me senti bem com ele. Corri, fiz o vídeo. Falei, vai, vai para o canal. Porque eu estou usando, estou curtindo. E vale a pena compartilhar. Então, um dos usados foi o Pure de La Rive. Floral branco, almiscarado. Tudo de bom para os dias quentes. Muito certinho para esses dias. Aquela fragrância muito gostosa. Vibe limpa, cheirosa. Elegantemente perfumada. Vale super a pena. Super fresco, super fresco. Praticamente zero açúcar. Praticamente. Só lá no draidalzinho que sente alguma coisinha do âmbar. Mas no demais, totalmente zero açúcar. Vale a pena para esses dias quentes. Delícia. Muito bom. E um outro que eu fiz uso também. Nesta vibe limpa, banho tomado. Para aproveitar o verão daqui. Porque aqui, nove meses é frio. E os outros três, a gente fica assim. Hora, calor. Hora, meio termo. Parece que o verão nosso aqui se encaixa às três estações. E o resto do ano é inverno, né? Mas fazer o quê, né? É o que temos. É o que temos para o momento. E vida que segue. Então, bora lá. Aqui, fiz uso também, aproveitando esses dias quentes. Estou me abusando mesmo desses perfumes, das fragrâncias. Vibe limpa, banho tomado, aquele cheirinho gostoso. Aquele tipo de fragrância que não agride ao olfato nem o meu e nem o alheio, né? Então, está tudo certo. E eu estou falando de Cotton Musk, da Ulrich Devares. Esse daqui é um floral... Ele é classificado como um floral amadeirado, almiscarado. Mas ele é muito mais almiscarado. E apesar do nome Cotton Musk, não tem a nota de algodão. Não. Mas a sua pirâmide olfativa, a sua evolução, nos traz essa sensação de algodão. Lembra um pouco assim, fragrância às vezes de bebê e também o algodão de natura. Mas o flor de algodão, descontinuado de natura. Faz a vibe limpa, atalcadinha, gostosinho de sentir. Atalcadinho e almiscarado. Então, vale super a pena. Muito delícia para dias quentes também. Vale a pena. Eu fiz uso também de Marcelle Fantasy. Ele andava em testes para resenha, que também já está aí no canal. E usei e abusei dele, porque ele me encantou. É um floral branco espetacular. Aqui tem gardenia, aqui tem tuberosa, tem jasmin, tem tudo de bom que a gente merece sentir juntinho. Então, vale a pena. Vale a pena. Mas é tudo bem trabalhado. Tudo bem trabalhado. E esse daqui é encantador. Amei esta fragrância. Amei, amei. E a velha rainha tá de... Parabéns. Valeu. Então, esse foi um dos usadinhos. E um outro floral. Branco também. Atalcado. Maravilhoso. Delícia. Fiz uso de... Lily. De O Boticário. O meu aqui ainda é nessa delicinha aqui. Eu acho isso aqui lindo. Ó. Muito gostoso. Era charmoso. E eu confesso que quando eu comprei esta fragrância, eu comprei pelo frasco. Só por ter gostado da embalagem. Que lembrava, assim, aquelas imagens de outroras, dos filmes antigos, né? E achei encantador. Gostei do design. E pensei, ah, vou pegar. Vou pegar pela embalagem. Porque eu comprei essa fragrância. Só pela embalagem, vocês devem saber, né? Ele já é um pouco antigo. E na época que eu comprei essa fragrância, eu não estava, assim, muito ligada nos florais. Eu usava mais fragrâncias um pouco mais especiadas, com toques mais amadeirados. Às vezes, até fragrâncias classificadas como masculinas, que trouxessem, assim, um lado floral também. E um pouco adocicado pelo âmbar. E eu usava bastante. Mas depois, com o tempo, meu olfato foi melhorando. E o fato de estar sempre testando fragrâncias foi onde que eu comecei a me encantar pelos florais. Nessas vibes que hoje eu curto demais e sou extremamente apaixonada por essa linha de fragrâncias. Então, esse daqui, ele está até cheio, né? Porque ele andava muito encostado. Ficava lá no canto. Ainda faz muito tempo, eu usei. E falei, nossa, por que eu deixei essa fragrância tanto tempo? Só ali, quietinho. Falei, tá na hora. Tá na hora de mudar isso aqui, botar pra jogo. E assim se foi. E assim está sendo. E assim será. Maravilhoso. Perfeito. E ainda é lá de trás. Sabemos que não tem reformulação. Que depois do essência e do quadrado, veio essa embalagem aqui. E perfeito, gente. Perfeito. Pra poucas borrifadas. Encantador. Que um floral, nota 10. Nota 10. Aqui dá pra dizer mesmo que aqui tem a qualidade de boticário. Pelo menos, a de lá de trás tem. Então, vale a pena. Vale a pena. Encantador. Encantador. E por último, não menos importante. Eu fiz uso também de uma fragrância que me encantou demais. Elizabeth Arda, o Reddor. Esse daqui é o tradicional. Muito lindo. Fragrância perfeita, encantadora. Ela não é vintage, mas ela é datada. Faz aquela vibe noventista. Essa fragrância me encantou. Me encantou e pegou de jeito. Então, pessoal. Esses foram os meus usadinhos da semana. Beijo no coração. Gratidão por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.